Meu nome é Laílson, sou técnico de enfermagem e um ex-aluno do SENAC. O SENAC, além de me fornecer o melhor suporte didático do Estado, ele me abriu portas para ingressar no mercado de trabalho. Durante todo o período que eu fiz meu curso no SENAC, tive a oportunidade e o privilégio de participar de competições como a Olimpíada do Conhecimento no ano de 2013 e assim que finalizei meu curso no ano de 2014, de imediato já fui inserido no mercado de trabalho. Atualmente eu trabalho numa grande instituição, uma clínica referência em oftalmologia do Estado do Piauí e trabalho diretamente em um centro cirúrgico, como instrumentador cirúrgico. Essa instituição me abriu os olhos, o horizonte, para eu buscar novos conhecimentos, farem que futuramente, quem sabe, eu posso trabalhar diretamente no magistério, lecionando em sala de aula. Porque foi isso, foi por meio do ensino que eu tive com os excelentes profissionais do SENAC que me fizeram desejar amar esta profissão que eu escolhi.